É isso aí, tô com o atleta Guilherme aí, o goleiro, que catou muito, fechou várias defesas. E aí, Gui, o que você achou da partida aí, da pirada? Emocionante, foi a raça do time, se não fosse a raça do time, não queria conseguir a vitória. Mas é isso, nós conseguimos, todo time jogou, jogou, todo mundo correu por si mesmo. Eu no gol, mas todo mundo fechou até o gol, e é isso. É isso aí, Guilherme.